A professora Adriana Macedo foi assassinada pelo ex-namorado Arnaldo Alves Messias no dia 8 deste mês em Corrente, no sul do Piauí. Depois de atirar na ex-namorada, ele deu um tiro na própria cabeça, mas sobreviveu. O acusado foi levado de avião para Barreiras, na Bahia, mas a polícia não o acompanhou. O coordenador da Força-Tarefa foi designado pelo secretário de Segurança para fazer as diligências do caso em busca do acusado. A família da vítima acusa o prefeito de Cristalândia de estar ajudando a esconder o acusado, que seria parente dele. O prefeito de Cristalândia auxiliou como parente o acusado de praticar o delito, devido ao fato que ele estava em estado grave. E foi locado em avião e levado para as cidades com o maior suporte médico. Estamos exatamente se deslocando para a cidade para fazer essas investigações suplementares e localizar e prender o elemento por esse crime, barbo que ele cometeu na cidade de Corrente.